Alô Neymar, Alô Max, você chega em uma nova estação Canta, te espero Salve, salvador, batiga tudo amor Eu sou do Pedro, meu trabalho nasce tudo amor Salve, salvador, batiga tudo amor Eu sou do Pedro Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Se a glória pro lado e pro outro Coisa linda Canta aí Joga o verão A festa vai começar Começou Salve, salvador, se agita Eterno, estortor e ospa Capitão, 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 capitão Quem já foi Faz de conta aqui pra lá agora Joga a mãozinha pra cima Canta bem forte Eu vou Eu vou A festa que merece Eu vou Dançar a alegria Eu queria Quem sabe um dia mais E se Deus era só festejar Eu, eu 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 Cabal, um farol a brilhar Carnaval na Bahia Vindo foi, vinguei Porque o bicho pega Eu quero ouvir a voz de vocês Lá no fundo, lá no fundo E essa canta Eu vou Abre o dia é de novo Pois a vida é da dor Eu senti ela A minha maridade é da dor Eu queria Que a voz de as mãos Quem sabe o dia a paz Joga a mãozinha Eu, eu Lá, lá Eu, eu Lá, lá Eu, eu Essa eu vou dedicar a minha pequena A minha grande Eu quero ouvir a cabeça do tempo Eu quero ouvir a cabeça do tempo Eu quero ouvir a cabeça do tempo A braga vai cemir Tchau, tchau Carpequeira O nosso amor é a última jornada Amendoim, fiquem, 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 fiquem Sozinho com você Meu voando bem alto É, amor Abraça meu espaço no instante É, amor Encontre com seu tempo e me dá A força pra viver Meu amor Canta Eu tô curtindo esse clima maravilhoso É o que Meu planeta é meu Eu tô curtindo essa manis Que. Olha meu Eu tô curtindo esse clima WHOP A forçaach Eu tô curtindo esse clima sol Eu vou junto com vocês agora Telecandidato Deculando Sai, sai Das igrejas Você Vá Ela Com o nosso amor Ela Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E mudando bem alto Dela, meu Deus, a Deus Só nos distante Encontre com seu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço distante Caroço, afinal não há nada mais Do céu azul, pra gente voar Sozinho, rir, peru, te mata, cascada Mãozinho, chima, palminha da mão, vou na terra Tcha-tcha, tcha-tcha, tcha-tcha Olha o flash, olha o flash, olha o flash Minha vida é o flash Que coisa linda, meu 140 Fogado, hein? Olha a vida do mundo Agora eu tô junto com vocês Vamos decorar 1, 2, 1, 2 É pequena, é o nosso amor Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E mudando bem alto Me abraço a Deus E mudando bem alto Me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver Na pequena treva O nosso amor Ao linduípe eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você Sozinho com você A força A força A força Quem tá forte aí Levante a mão Quem tá com saúde Quem tá aí com paz e amor do coração Levante a mão Só com a energia Meus amigos da academia Pro Sport lá de Anchieta Todo mundo forte Todo mundo cheio de energia do Tudano Um abraço pra vocês A força pra viver Minha pequena Gente, bem Eu quero a sombra de palmas pra vocês Vocês estão vendo aqui Gugudadá, gugudadá Gugudadá, gugudadá Onde você me dá Gugudadá, gugudadá Baixo, baixo Toma negona Toma chupeta Toma negona Na boca e na Não, não, não Palavrão não pode Palavrão não pode Isso é uma casa de respeito Alô, Jade Que tá lá, Palavrão Eu vou tirar, hein Posso? Liberou Toma negona Toma chupeta Toma negona Na boca e na Toma negona Toma chupeta Toma negona Na boca e na bochecha Gugudadá, gugudadá Gugudadá, gugudadá Gugudadá, gugudadá O braço é errado Caiu 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 Foi ligeiro, hein Espinha É sério Olha pra frente Pra frente Cintura Cabe Tira 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 Se dancinha é legal Todo mundo vai trazer Nesse carnaval É que você vai dancer Você quer, olha isso, ringueira pra mexer Você quer, comete de ringueira pra mexer E jogue na cabeça e vai Pra frente, pra frente, cintura, cabelo Pra frente, pra frente, cintura, cabelo Cintura, cabelo Cintura, cabelo Jogue pra frente, pra frente, cintura, cabelo Cintura, cabelo Por quê? Por quê? Sei que você quer, sei que você tá querendo Vai ser mãe Sei que você quer, sei que você tá querendo Vai ser mãe Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Vai ser mãe E jogue na cabeça e vai Pra frente, pra frente, cintura, cabelo Agora eu posso dar uma de professor Daniel Professor Daniel, chega aqui pra frente Rodrigo, chega aqui pra frente Esse passo é meu Você do lado de cá Daniel, Daniel, do lado de cá Quando eu contar One, two, three, four Everybody, everybody happy Are you ready? Let's go modern study Everybody modern study go Aí você começa Um, dois, três e... Tudo errado Tudo errado, professor É o que eu compliquei, né? Tu hablas espanhol Um, dois, três e... One, two, three, go Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Are you ready? Mais uma vez, mais uma vez Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Foge mulher maravilha E você é minha maravilha, eu sou seu supermer No swing de Renatinho, quero ver você meu bem E você é minha maravilha, eu sou seu supermer No swing de Renatinho, quero ver você meu bem Desligada, justiça toda dominada Explode aí, faz mulher maravilha Faz mulher maravilha Faz mulher maravilha Enquanto eles são na sala da justiça Conta tudo junto Deixa o povo cantar, canta aí E o supermer ficou bravo Canta, o lance, o do e o coringa Supermer, me aberta, me aberta, me aberta Desligada, justiça, sai do chão Pode mulher maravilha Pode mulher maravilha Pode mulher maravilha Pode mulher maravilha Você é minha maravilha E eu sou seu supermer No swing de Renatinho Eu quero ver você meu bem Desligada, justiça Are you ready? Pode mulher maravilha Pode mulher maravilha Pode mulher maravilha Pode, pode um supermer Pode mulher maravilha Pode, pode Pode, pode Que gostou, bate palma aí Rodrigo, Daniel Aí Jade Já temos aqui os O povo da Landerónica aí Ó, tá zero e menina, né Porque tem menina que gosta de menina também E tá tudo certo